O Fórum Angolano de Agronegócio é um evento de referência que promove o diálogo e a cooperação entre os principais intervenientes dos setores agrícola e industrial em Angola, com foco no desenvolvimento sustentável, na inovação e na criação de novas oportunidades de investimento. Na sua terceira edição, o Fórum confirmou ser uma plataforma estratégica, reunindo empresários, investidores, especialistas e decisores governamentais para debater temas cruciais que moldam o futuro do agronegócio no país, para o qual a área do seguro é fundamental. Dizer que o evento foi muito positivo, muito produtivo, do ponto de vista do debate em que foi aqui levado a cabo, permitiu nós, a indústria do seguro, percebemos melhor como é que funciona a indústria da agricultura, do agronegócio, no seu todo, e assim então nós, com esse conhecimento, conseguimos mais facilmente desenhar melhores soluções para o nosso setor da agricultura. E aqui tivemos um olhar muito particular, desde as questões da legislação, desde a questão da aplicabilidade do próprio seguro agrícola, e também foi possível nós olharmos não só para o setor do seguro agrícola, mas olhar para o setor no seu todo, com a necessidade do seguro de indústria, do seguro de automóvel e de mercadoria transportada, e outras soluções, inclusive, que nós, Superseguros, temos disponível ao nosso mercado. Então, foi possível nós termos essa partilha de conhecimento, de informação, e pudermos também partilhar aquilo que é a experiência da Supersegur, versus o setor da agricultura. O terceiro fórum de agronegócio foi realizado com o objetivo de impulsionar parcerias estratégicas e explorar as melhores práticas que podem contribuir para a transformação e diversificação da economia angolana. Algo que impacte a nível da produtividade nacional, algo que consiga dar know-how àquelas pessoas que saíram de casa para vir atrás do conhecimento técnico-científico. Há aqui uma comunidade científico-académica muito grande, que traz conteúdos muito enriquecidos, desde tecnologia, banca, finanças, seguros, inseminação, contenção de praga, enxertia e outras técnicas agrícolas que podem empoderar e enriquecer o nosso produtor para que possa sair daquela linha da pobreza costumeira e consigamos produzir coisas que sejam ao alcance do consumidor final. Com um formato dinâmico, o Fórum de Agronegócio Angolano, transmitido na TV Belas, distingue-se pelas suas mesas redondas, painéis de debate e amplas oportunidades de networking. Este ambiente interativo proporciona aos participantes uma oportunidade única de aceder a conhecimentos valiosos e estabelecer relações comerciais determinantes para o crescimento do setor. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.